Olá galera, aqui é o Marcos e aqui é o Beluti e nós também estamos aqui no Foto Pirata E nossa foto também vale ouro A carne é fraca, não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto, tudo que sinto Eu vou em busca do que dá pra ser Me deixem levar, foi de momento, não foi sem querer Percebi no ar, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Me deixei levar, foi de momento, não foi sem querer Percebi no ar, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Percebi no ar, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 sem me controlar Eu te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém.